Olá a todos! É a minha altura do ano preferida, o Natal! Eu vou contar uma história sobre uma família, mas não uma família qualquer. São super vilões. Então, bebam o vosso cacau-quente e agarrem-se às bengalas de chocolate, porque vamos ver como os vilões roubaram o Natal. Tudo aconteceu numa véspera de Natal não há muito tempo em Centrópolis, uma cidade onde super-heróis e super-vilões vagueiam pelas ruas entre comuns mortais. E onde esses vilões fazem tudo para tornar a vida de todos miserável. E esta noite de véspera de Natal não foi exceção. Pronto! O sol acabou de se pôr, ou seja, é oficialmente véspera de Natal. É a minha noite de banho favorita. Sim, porque podemos roubar estas decorações e admirá-las. Hã? E depois queimar tudo. Somos vilões Natal mau! Mais importante, é hora do desafio anual do Onyx arruinar o Natal. Isso mesmo! Esta noite, todos os vilões competem em busca da melhor forma de arruinar o Natal desta cidade de Palermas. Oh, vai ser um infeliz Natal para todos. Sim, e apesar de ainda não ter o meu poder, finalmente tenho idade para participar. Mal posso esperar para ver pessoas tristes e pensar... Eu fiz aquilo. Oh, olha quem finalmente é alto o suficiente para participar nas festas. Chaos, eu não te queria fazer isto, mas não me dás alternativa. Ele tem uma amiga imaginária chamada Laura. Come com ela, diz-lhe piadas e já o apanhei várias vezes a beijá-la. Diz-me que tu foste embora depois do beijo. Quem me dera. Seja como for, eu tenho a certeza de que vou vencer o desafio do Onyx, porque eu tenho as crianças com poderes e tu tens o bonito, mas inútil. Ei, o número 3 é bom miúdo. Ainda bem que perdi aquele cara ao coroa. Mãe, eu tive uma ideia brilhante. A cerimónia de iluminação da árvore de Centrópolis é hoje à noite. Devemos roubar a árvore antes que eles a iluminem. Oh, as pessoas estão o ano todo à espera que a árvore se ilumine. Oh, é perfeito para arruinar. Tal como funerais e casamentos. Sim, é uma ótima ideia. Imagina a cara de toda a gente quando as cortinas se abrirem e não houver árvore de Natal para ninguém. Vai estragar o Natal de todos. O que vamos fazer? Uma árvore de Natal de 10 metros. Vamos lá aqui. Não fazia mal um pouco de alegria. A nossa decoração principal é mofo. Continua a divertir-te com os vilões de Valley View no Disney Channel.